Eu continuo aqui no dia dessa entrega maravilhosa aqui dessa rodovia Nossa Senhora Perpétuo Socorro Ligando a BR aqui ao distrito de Baúz aqui em Corizal E todo mundo que mora em Corizal está feliz né E a Dona Maria Botelho, já tem um sobrenome muito bacana por sinal É uma entusiasta dessa rodovia, desse progresso que a Corizal está recebendo Então eu quero parabenizar a senhora também em nome de todos os vereadores por esse momento bacana aqui em Corizal Bom dia a todos, eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento Por estar concluindo esse asfalto que é vida, é um sonho Inclusive esse asfalto é a minha indicação como vereadora Foi a minha indicação há muito tempo E agradecer a Câmara de Vereadores junto com o nosso prefeito Diego, Vice Bira, Compadre Meraldo, Peixinho Com a equipe dele que concluiu esse asfalto E tem, como o Compadre Meraldo disse, o Diego disse, tem lá no Sucuri Tem as ruas lá de Baús que está faltando asfaltar Eu só peço a Deus por essa gestão e confiante em Deus que nós ainda vamos asfaltar Baús a Corizal Esse aí é um sonho não só da vereadora como do município inteiro São quantos quilômetros de Baús a Corizal? Eu ainda não estou ciente de quantos quilômetros, mas é pouco Mas é um sonho mesmo nosso aqui Eu continuo aqui falando sobre a inauguração dessa rodovia maravilhosa aqui no distrito de Baús aqui em a Corizal Que vai realmente ajudar muita gente aqui nessa região Principalmente quem mora fora também a conhecer as belezas dos rios aqui nessa região de Baús aqui Está lá meu amigo João, o João que é responsável pela rádio, é um entusiasta aqui de Corizal Vive realmente cidade de Corizal, está se mandando mensagem para o professor Roberto Pranz Como é que você vê a inauguração dessa grande rodovia, essa grande obra aqui, João? João Rodrigues, é um sonho da comunidade, distrito de Baús, região do Aleixo Então é importante esse tráfego, essa via, essa pavimentação asfáltica ligando a MT-010 Aqui a comunidade do Aleixo, gratidão chegando até o distrito de Baús Essa população que merece muito, muito, mesmo Roberto, merece muito essa rodovia E é um sonho que está se tornando realidade, muito bom mesmo essa estrada Eu continuo aqui, inauguração dessa estrada aqui, dessa rodovia maravilhosa Rodovia aqui que vai se chamar Nossa Senhora Perpétua do Socorro aqui em a Corizal E está em boas mãos, né? O prefeitão Diego, juntamente com o seu vice-prefeito também, que a gente vai entrevistar ele daqui a pouco Diego, como é que você vê a inauguração aí dessa rodovia que eu acho que vai fazer um bem muito gigante aqui Não só para a Corizal, como para toda a região aqui, que é uma região turística aqui de Corizal João, com certeza, mas 6 quilômetros da Chau, estou ligando, a MT-010 é o nosso distrito do Baús Uma região turística, né? Beira do Rio Então nós temos muitos chacras de turismo que vem final de semana e isso vai desenvolver mais a região Sem contar a qualidade de vida que vai dar para esse pessoal que está aqui em torno Que é o pessoal do Aleixo, o pessoal do Baús Então é uma obra muito, muito sonhada que aconteceu, realizamos esse sonho da nossa população Então é agradecer muito ao governo do estado de Mato Grosso, ao secretário Marcelo Padeiro Todos os envolvidos que fizeram isso acontecer aqui no município E Diego, não fica por aqui, né? Você tem realizado grandes obras para a população aqui de Corizal E a população está realmente atendendo o seu pedido, né? A população está do seu lado em relação ao trabalho que você vem fazendo justamente com a sua equipe, que é gigante, né? Com certeza, João, eu tenho muito a agradecer, não é só o Diego, é o trabalho de uma equipe, como você acabou de frisar, João Nosso vice-prefeito Bira, nosso irmão Miral está conosco, todos os secretários nossos que estão juntos nessa caminhada Os nossos geradores que nos ajudam a reconstruir o nosso município De que forma? Trabalhando muito ao governo do estado de Mato Grosso, nosso governador Mauro Nos ajuda muito, muito, aos deputados que estão abraçando a Corizal e acreditam no nosso trabalho Então, nós temos mais de 60 obras no município Todo, todo o canto do município tem uma obra da prefeitura executada De postos de saúde, de asfalto, de praça e assim por diante, João E eu continuo aqui, inauguração dessa obra maravilhosa, gigante A rodovia Nossa Senhora Perpétua do Socorro aqui Ligando baús e toda essa região turística aqui de Corizal Estou lá do Bira, que é o vice-prefeito aqui de Corizal Também um cara arrojado, um cara que trabalha, que veste a camisa da prefeitura E está aqui também entregando essa obra para essa população Muito bacana o trabalho que você vem fazendo, Bira E parabéns pelo trabalho, essa obra que vai ajudar muito a região turística aqui de Corizal É com muita alegria, muita satisfação Que hoje entregamos mais uma obra no município de Corizal Isso aqui é um sonho não só da população como nosso também Diego é um menino jovem, eu também sou jovem Então isso está sendo um sonho, está sendo um sucesso Que nós não esperávamos que ia conseguir realizar tantos sonhos de tantas pessoas Graças a Deus, Deus está nos abençoando Graças ao governador, ao vice-governador Ao Marcelo Padeiro, que é um pai para nós lá na Sinfro, na infraestrutura Que nos oriente, que nos assiste Ao senador Welito Ao senador Jaime Campos Obrigado, a Corizal agradece A Corizal é um município simples, um município carente Mas com a união de todos, está dando certo o projeto E com muita satisfação, hoje eu sou vice-prefeito de Corizal Com muito orgulho É verdade, né Bira? Como você acabou de frisar aí Uma cidade pequena, uma cidade de pessoas humildes Mas pessoas realmente imbuídas em querer o melhor para a cidade E a cidade só tem a crescer com isso E vai ajudar também a crescer essa região aqui também A Corizal também prosperando, né? Com certeza A Corizal, como se diz A Corizal está na rota De quem sobe para o norte De quem vem para a Baixada, para o Pantanal pescar Então nós estamos bem centralizados A Corizal só está precisando nós investir em turismo E poder fazer estrutura para acolher o turismo A Corizal é uma cidade privilegiada por Deus Pela sua localização para o muito próximo da capital Olha lá do vereador Robert É Robert? Isso Robert, nome de artista, hein? Vereador e presidente da Câmara Municipal de Corizal Presidente, como é que o senhor vê a inauguração dessa obra? Era um antigo sonho da população, agora só está na realidade, né? Só a população, quem mora nessa região de Baús Sabe o quanto eles sonharam com essa obra Sim, bom dia, bom dia a todos É um momento de grande emoção e alegria para toda a comunidade De Aleixo, de Baús Para as pessoas que circulam por esse trajeto E era muito esperado por todos nós E aqui na gestão do Diego, do Bira Juntamente com toda a Câmara de Vereadores Todo o secretariado, o grupo, todo o Mundo Unido Buscamos com o apoio também dos deputados Que nos auxiliam com as emendas Realizar hoje essa grande obra O deputado Wilson Santos, representante da nossa Assembleia Legislativa Veio aqui prestigiar Ele também que vibra com essa obra, né Wilson? Porque vai ajudar muita gente, né? Olha, essa é uma comunidade antiga, né? Baús, uma comunidade que tem mais ou menos 1.500 moradores Aqui no entorno Brotas, né? Que é o primeiro nome de Acorizal O velho Mato Grosso, né? Finalmente recebendo esses benefícios, né? Há regiões muito mais distantes da capital Há mil, mil e tantos quilômetros Que já receberam a pavimentação asfáltica E nós aqui na Baixada Cuiabana Ainda só assobiando e assistindo, né? É verdade Então eu fico muito feliz quando eu vejo o asfalto chegando aqui Na Glovia das Palmeiras Aqui na região de Porro de Fora Agora aqui em Acorizal Levamos asfalto para o distrito de Aldeia Agora inaugurando aqui em Baús Logo, logo chega a tenda E parabenizar, né? A equipe do Diego, do Meraldo e do Bira É um trio fantástico São três prefeitos Que não param dia e noite E estão fazendo uma revolução aqui no município É a inauguração dessa obra tão desejada Tão pleiteada E tão sonhada, né? Por antigos prefeitos Como é o caso do meu amigo Meraldo Que começou, que idealizou Todo esse processo Da construção dessa estrada aqui Que é a rodovia Nossa Senhora para o pé de socorro Ligando Baús e toda essa região turística aqui Eu acho que você é uma daquelas pessoas Que está mais feliz ainda, né Meraldo? Que todo esse sonho começou na sua gestão, né? Bom dia, João Bom dia, Roberto Bom dia a todos os ouvintes Para nós é uma satisfação muito grande, né? Um asfaltamento de praticamente 7 quilômetros Ligando a MT-010 Ao distrito de Baús A todo o Chacareiro Essa região Que é banhada pelo rio Cuiabá Uma região de um turismo muito forte E com certeza o asfalto é qualidade de vida Para toda a população Então não é fácil fazer um asfalto de 7 quilômetros Queremos que agradecer especialmente Ao governador Mauro Mendes Ao secretário Marcelo Ao deputado Wilson Ao deputado Paulo Araújo A toda a Assembleia Legislativa Por esse apoio Esse alicerce Para que nós pudéssemos aí Com muita força Muito coragem Deixar essa grande obra Esse grande legado Para a população do estado de Mato Grosso Em especial aqui Para o nosso município da Corizão Nothin' more for you